Vou mostrar aqui como é que eu uso a matriz. É para ganhar tempo, tá, gente? Isso aqui é só para ganhar tempo. Eu faço assim, como o nome do evento, tudo é de uma cor só, tudo é de uma cor só, nome do evento, tá? Tudo de uma cor só. Então, o que eu faço? Para me ganhar tempo, eu já sei que... Aí é lógico que mesmo assim eu vou prestar atenção lá, tá? Então, pelo link... Deixa eu ver isso aqui. Vou vir aqui, ó. Então, o seu está aqui, ó. Desafio para finanças pessoais, né? Para mulher. Então, eu vou pegar aqui, ó, o nome do evento, tá? Vou pegar esse nome do evento aqui. Vou lá na matriz, né? Vou lá na matriz. Aliás, eu vou fazer a diferença. Eu venho aqui na matriz. Desafio. Finanças. Finanças. Finanças pessoais para mulher. Para mulher. Venho aqui e coloco o nome do desafio. Aí depois eu faço isso, ó. Já que eu coloquei aqui desafio finanças pessoais com mulher, eu venho aqui e copio. Eu venho aqui e copio, faço isso, ó. Olha que eu ganho tempo, ó. Faço isso, ó. Vem aqui, ó. Copio. Eu ganho tempo, ó. Tem a produtividade. Aqui. Aí eu venho aqui, eu sei que vai ter mais. Ó. Eu venho aqui e... Pronto. Pronto. Aí eu já coloquei o nome do evento. O nome do evento eu já coloquei. É finanças, né? É finanças. Vamos para o S aqui. Então, vou pôr o S aqui. Então, eu vou pôr o S aqui. Eu sei que era finanças. Então, só pôr o S aqui. E... Tá. É... E chão convite. Finanças pessoais para mulher. Tá. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Aqui é seu nome. Então... Então... Com Y ou com I? Y. É Y no final? Uhum. É. Então, vem aqui. Eu nem vou tirar o... O cocheço. Não gosto de deixar o cocheço. Então... Ó. Mas vou deixar aqui. Tira o cocheço. Tem uma coisa. Diga ali. O que é? Agora o que eu vou mudar? Agora eu vou colocar o tema... O tema da aula. O tema da aula. Qual que é o tema da sua aula? Desafio... Desafio não. Finanças para as mulheres. Tá lá no outro. Não. O tema da aula. Eu ajudo você a descobrir os três passos. Tá. Que é a... Onde eu vou... Eu vou te mostrar isso. Pode ser. O tema da aula. O tema da aula. É o eu ajudo, é a roupa, né? E o tema da aula. Lá tá descobrir, né? Mas aí... Não, não. Não, não. Não, não. Lá deve estar... Lá deve estar descubra, né? Descubra, né? É. Mas aí a gente vem... Fala ali que eu vou escrever ele e depois vai. Descubra os três passos. Descubra os... Das finanças pessoais para a mulher. Das finanças pessoais para a mulher, né? Acima de 30 anos. Acima de 30 anos, acho que tem dificuldades em... Equilibrar as contas. Fazer errado aí. Não, eu tô fazendo errado. Vamos lá no... Vamos lá no outro papel. Vou dar pausa aqui na gravação. Eu tô fazendo... Não vou dar pausa. É por que eu tô fazendo errado aqui, gente? Tô fazendo errado porque eu queria perguntar a ela e escrever, tá? Mas o certo é eu pegar o documento que ela fez, onde que ela colocou o tema e eu copiar e ele coloque. O certo é esse. A não ser que não tenha o documento. A não ser que você não tenha. Você tem aquela tarefinha que nós falamos lá? Coloca o tema da aula. Você tem ele pronto em algum lugar? Tenho. Tenho. Três passos. Tenho. Tenho tudo. Então, vou dar pausa aqui, porque se eu for no WhatsApp, qual o risco de ter reprovação no YouTube, caso eu suba essa aula para eu dar uma pausa aqui? Então. Então. Descubra os três passos das finanças pessoais. Descubra os três passos. Para a mulher acima de 30 anos, não deve ninguém e ainda tem um fundo de reserva. Mesmo com renda limitada. Tem que separar o D aí, que tá junto. Esse D sempre vai junto. Então, aqui, você prefere, eu vou te mostrar os três passos, ou você prefere o Descubra? Eu acho que é mostrar, né? Porque... Então, tá bom. Então, aqui, se é mostrar, a gente vai fazer... Você entendeu? Aí você vem aqui... A pessoa vai descobrir, mas eu vou mostrar, né? Então, como é que vai ser relacionado a isso? Então, aí tem que ser o que te dá a liga, pra você falar, tá? Então, eu vou te mostrar... Vou te mostrar os três passos, tá? É os três passos, os três segredos, os três pilares, o passo a passo, o... Entendeu? Tem um grande coisa. Então, vou te mostrar os três passos da finanças, da finanças pessoais, para mulher, acima de 30 anos, não dever ninguém e ainda ter um fundo de reserva, mesmo com renda limitada. Então, tá. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, eu vou pegar isso aqui, vou levar pra lá. Aí, lá, se precisar ajustar lá com o texto, aí eu vou lá ajusto. Mas é ajusto sem tirar o... Pelo... Aqui. Então, tema da aula. Tema da aula. Vou colocar ele aqui. Tema da aula. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó, ó? Onde... Onde... Tema da aula. Ó, eu vou te mostrar os três passos. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou tirar isso aqui. Isso aqui. Eu vou tirar isso aqui, né? Eu vou... Vamos ver assim pra mim. Olha que interessante. Ó, quando eu sigo... Ó. Ó. O desafio de finanças pessoais para mulher é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te mostrar os três passos das finanças pessoais para mulher, acima de 30 anos, não dever ninguém e ainda ter um fundo de reserva, mesmo com renda limitada. Então, o que que acontece? Pronto. 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 Já tá pronto. Tem algum outro lugar que eu vou colocar o tema da aula? Ó, aqui? Não tem. Tem lá os outros lá embaixo, mas aqui não tem. Então, pronto. Aí, ó. Agora, pronto. 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 De forma ética e suficiente. Tá? De forma ética e suficiente. Estou falando de um passo a passo que já começou principalmente se... Aí dá uma pausazinha ali, um suspense. Se você acha que sente dor, você dá uma pausa, dá outra pausa e aí cada um vai do seu jeito, por isso que ele vai treinar. Aí você vai lá e vai respirar, vai chamar a atenção. Então, estou falando de um passo a passo que já começou, principalmente se você acha que sente... Aqui, ó. Pode ser sem dor, sem interrogação mesmo. Você acha que sente dor, acha que é muito difícil de fazer, né? Só que aqui não vai parar dor. A gente vai pôr a dor. Por isso que pode estar com a interrogação e pode estar sem interrogação. Então, normalmente fica com a interrogação. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou vir lá agora e vou buscar as dor. Vou buscar as dor. Você escolheu. Vou buscar as dor. Então, agora eu vou... Vou fechar aqui do lado aqui. Eu vou lá buscar as dores. Vamos ver quais as dores que você colocou. Agora eu estou quase que entendendo isso aqui. Isso aqui talvez veio para cá de exemplo, mas depois ele ficou aí. É feio. Estou falando de um passo a passo que já começou, principalmente assim. Está aqui, ó. Dá a conta. Vamos? Vou fechar esse aqui também. Eu vou direto. Você acha que sim. Você acha que sim. Eu tirei esse sente. Eu coloquei... O sente você não pode... No preto você não mexe. Você pode mexer onde você quiser, menos preto. Entendeu? Você mexer no preto aí, tem que ser uma coisa assim muito... Porque é o preto. O preto foi testado. Você entendeu? O preto foi testado. Então, colocar a sente é industrial. Provavelmente, não sei quantas não. Um pouquinho mais de mil ou dez mil pessoas que usou o preto. Então, aí... Agora, o vermelho é pessoal. O preto não pode mexer. Vai ser um sentimento... Não é que não pode, tá? Não é que não pode. Você pode mexer. Mas eu te oriento o seguinte. Você quer mexer no preto, faz o seguinte. Faz esse do jeito que está aí e testa. Depois, você vai lá e faz uma copa mexendo no preto e testa. Como que deu mais resultado? Aí pode, tá? Mas é aquilo que... Esse preto, justamente, é aquilo que eu falei que cês. Mas ninguém nunca me deu isso pronto. Aí a gente teve que criar essas coisas tudo. Testar tudo. Entendi. Então, ninguém me deu pra lá. Então, eu vou trazer as dores pra cá. Depois eu vejo... Eu vejo... Então, vou colocar. Aqui, eu... Equilibrar. Gássia. Eu acho que cagou uma gravação ali. Eu tenho que não tirar. Equilibrar. Então, tudo. É que eu vou fazer uma pausa aqui. Vai pegar aqui. E vai... É... Eu vou tirar os gatos. Já fez um monte de... E não sabe como resolver. E não sabe como resolver. Tenho medo de... Tenho medo de... A palavra já tá aí? A palavra já tá aí? É parar de atrair somente pessoas. É... É... Não existe... A princípio, mas eu vou fazer... Concorda que você trocou? Troquei pra combinar com o tempo. O sentir tá lá em cima, né? O sentimento... Aqui a gente não quer sentimento. Aqui a gente quer o quê? A atração. Então, o que eu vou fazer... Aqui é a atração. O que eu vou fazer... Vou pegar essa atração aqui. Vamos ver aqui. Então, quer parar de atrair somente pessoas angustiadas e depressivas? Quer parar de atrair somente pessoas angustiadas e depressivas? Então, eu não mexo no... Posso mexer? Não é problema. Mas aí não é o... Então, se você acha que sente... Se você acha que sente... Falta de dinheiro... Aqui eu posso colocar. Se você acha que sente... Falta de dinheiro suficiente... Então, aqui... Não tem dinheiro suficiente. Mas como é que ela pode... A falta não é um sentimento. Então... A falta é uma consequência. Não tem dinheiro que você falou, não. Deixa eu escrever aqui. Depois a gente vai. Se você acha que sente... Eu vou te colocar o meu sentimento, tá? Tá. Eu sou bom nisso, tá? Sou muito bom nisso. Eu passei muito aperto na vida. Não é muito. Não é muito. Mas tem jeito de descrever o sentimento de falta. Eu sentia... Eu, tá falando? Eu. Eu que acho, tá? Vou colocar o meu sentimento. Eu sentia... O meu sentimento de falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Então, só de sentir a falta de dinheiro já era desesperador. Só que eu tive duas experiências. O sentimento de falta de dinheiro e ainda faltou dinheiro. Você acha que sente falta de dinheiro? Aliás, ontem mesmo, eu estava indo para a casa da minha mãe e eu fui pensando em uma solução com as pessoas. E aí, eu estava pensando justamente nesse sentimento de falta de dinheiro. Você acha que sente falta de dinheiro? Suficiente. 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 O sente eu não troco, não. Eu não troco, não. Eu tenho que trocar a sua dor. A dor eu troco, mas o sente eu não troco, não. Você acha que sente falta de dinheiro suficiente para pagar as fontes? Então, isso aqui é uma dor, tá? Isso aqui é uma dor. Isso é uma dor. E esse aqui também é uma dor. Aí pode ser dores diferentes? Pode. Pode ser dor diferente, ó. Não ter dinheiro, não ter... Não é sentimento de eu não. Não ter. Mas falta de dinheiro é dor. Tem gente que só de sentir a falta de dinheiro já fica desesperado. Aí, qual dor que você quer colocar? Você quer colocar a dor do sentimento da falta de dinheiro ou você quer colocar ali? Você tem uma dor aí, por exemplo? Não. O que você escreve aqui, ó? De sentimento aqui no lugar do... Qual que seria o sentimento de não ter dinheiro suficiente para a falta? Qual seria o sentimento que você colocaria? É isso que a gente está fazendo, não? A pessoa fica o quê? Fica angustiado porque não pode... Porque aqui... Aqui... Aqui eu vou colocar o quê? É o sentimento. Depois, se vocês puderem, liberar. Angustiado. Quem for entrando, gente? Aí quem é por rosto aí, tá bom? Ó. O que acontece? É... É... Não tem dinheiro suficiente para pagar contas. Tá. Você quer colocar aqui um sentimento de quem não tem dinheiro suficiente para pagar contas? Ou você prefere... Ou você tem uma dor de sentimento aí mais forte do que é? Do que... Qual dor que você quer? Eu acho que quando uma mãe não tem dinheiro para comprar comida para o filho, ela se sente angustiada, né? Tá. Mas você falou que você não quer atrair pessoas angustiadas? Se eu não quero atrair? Você falou. Não. Eu não estou falando nada, não. Eu estou aprendendo. Você quer atrair somente pessoas angustiadas? Então, é... Aí, lá em cima, se você falar... Se você acha que se sente angustiada, aí você está... Corre o risco de você estar descartando essa pessoa, entendeu? Entendi. Aí você pode até pegar ela, mas a intenção sua é não atrair esse tipo de pessoa, né? O que eu quero é fazer do jeito que está o roteiro, o máximo próximo... Mas só que você tem que pôr a dor, entendeu? Eu manteria a dor de falta de dinheiro. Eu não teria. Porque eu já fui esse avatar. Talvez você nunca deveu. Talvez você... Eu não sei se você nunca deveu, ou nunca teve dívida, ou talvez você teve dívida, mas você teve a dívida. Eu já tive... Eu já tive não só dívida, né? Eu tive o sentimento da falta de dinheiro, só sim, para pagar as contas. Então, eu tinha dinheiro demais, muito dinheiro. Depois, eu tive o sentimento da falta de dinheiro, só para pagar as contas. Aí, depois, eu senti a falta, né? Mas eu ainda tinha dinheiro. Aí, depois, eu não tinha dinheiro. Aí, eu senti mais ainda a falta do dinheiro suficiente para pagar as contas. Aí, para piorar, eu fiquei bebendo. Aí, eu não tinha dinheiro e tinha dívida. Então, esse sentimento de falta de dinheiro para mim, ele vem em várias etapas. Eu passei por ele em muito tempo. E, depois, eu não tinha dinheiro nem para comer, nem para beber e nem para morar. Eu não tinha dinheiro para sobrevivência. Eu não tinha. Então, eu sentia esse sentimento de falta de dinheiro. Ele não era nem só para pagar a conta. Ele era um sentimento de falta de dinheiro para sobreviver. Eu senti isso, foi muito tempo. Muito tempo. Então, isso eu, mas a pergunta é... O seu avatar, seu avatar, ele sente falta de dinheiro, mas o seu avatar, provavelmente não. Então, aí, eu estou falando eu, tá? Eu, condições comigo. Você falou que o seu avatar, ele não tem dinheiro suficiente. Mas aquela falta de dinheiro lá em cima, ela pode ficar no lugar de não ter dinheiro suficiente. Pode, mas eu acho que não é isso. Você quer dizer outra coisa. Então, qual o sentimento? O seu avatar que não tem dinheiro suficiente para pagar as contas, qual o sentimento que passa nele para nós colocar ele? O suficiente para pagar as contas, nós vamos manter, né? Mas o que eu troco aqui? No verbo aqui, no verbo aqui, eu troco aqui. O que eu coloco? E você, sim, o que você colocaria? Ou alguém aí, gente, se puder ajudar? Porque eu quero fazer o mais próximo possível da cópia, sem mudar. Não, não, a cópia não. A cópia está pronta. A cópia já está pronta. A cópia é o de preto. Agora, você tem que fazer o seguinte. A cópia está te pedindo uma dor, dor de sentimento. Então, o sentimento, quando eu vejo, é mais relacionado ao emotivo. Emotivo. Então, por exemplo, você fica angustiado, depressivo, antissocial, porque você não tem dinheiro, você vai chamar para uma festa, você não tem dinheiro para pagar uma bebida, ou seja, o que for. Então, veja esse lado sente, o sentimento, assim, poxa, às vezes é antissocial, porque não tem dinheiro para comprar roupa, para ir para uma festa, por exemplo. É convidado para um casamento. Aí ele fica angustiado, porque não tem aquele dinheiro para comprar aquela roupa. Isso lá na sua lista, olha, o que você está querendo dizer aqui? O que você vai colocar aqui é uma coisa que você não consegue não trabalhar nela, entendeu, Sim? Por exemplo, aqui você não vai colocar uma coisa só para nós preencher o espaço. A gente vai colocar uma coisa aqui que, sem querer, quase todos os dias, ou toda vez que você vai ensinar, toda vez que você vai treinar, você fala. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Ontem, ontem eu fiz uma aula para vocês. Fiz uma aula para vocês. A aula que eu fiz ontem, eu já fiz ela mil vezes para vocês. ou em live, ou em mentoria, ou no bate-papo, ou não sei o quê. O que acontece? Por que aquela aula eu fiz ela mil vezes? Porque naquela aula tem dores, desejos e objeções do avatar. De vários tipos. Vai avatar, não é? Ou seja, para o sangue, não tem como eu não falar daquilo. Vai estar lá daquilo ali direto. Não, vai estar lá daquilo direto. Dor, é dor. É uma dor. Uma dor. Por exemplo, o avatar... O avatar... Ele quer ganhar dinheiro. Para ele ganhar dinheiro, ele quer montar um negócio para ele. Para ele montar um negócio para ele, ele quer ganhar dinheiro. Mas se ele quer ganhar dinheiro, vai existir investimento para fazer dinheiro. Aí eu mostrei lá logo isso. Então, assim... Mas se você tem uma coisa, vai ter dinheiro. E aquele dinheiro vai voltar para você. Mas é necessário o dinheiro. Se você tem dinheiro ou não tem, é outros 500. Mas se vai ser necessário dinheiro... Então, eu falei de uma... Ali é uma coisa que eu sempre paro. Agora, se eu colocar uma dor ali, eu vou fazer um anúncio. Aí eu coloco uma dor para preencher espaço. Mas na hora que eu vou ensinar... Eu não ensino nada em relação àquela dor. Não adianta. Então, assim... A dor não é minha. A dor é do avatar. Agora, eu posso pôr a minha dor... Quando eu tinha, se eu sou o avatar transformado. Eu posso colocar? Posso. Posso colocar a minha dor. Aí eu vou buscar o avatar que tem aquela mesma dor que eu. Então, essa dor sua ali, eu acho que deveria manter. Eu só acho que deveria colocar ela em forma de... Agora... Você falou que não tem dinheiro suficiente. Fazer, aqui, verbo fazer. Aqui, já fez um monte de... Então, tem medo disso. Então, a gente poderia, se quiser, eu não vou fazer aqui. Mas pode. Eu posso até acrescentar mais uma linha. Você... Você tem. Você não tem dinheiro. Não vai dar liga. Não vai. Mas, pô... Porque aqui... Mas posso colocar. Você acha... Você acha que não tem dinheiro suficiente para pagar todos? Posso vir aqui? Só que aqui, o ter, o ter, o ter aqui, não é o importante para essa cópia. Mas eu poderia colocar. Eu posso até colocar. Você acha que... Mas o sentimento... Nós vamos precisar de um consentimento. Um consentimento. Então, não tem dinheiro suficiente. Eu acho que é uma dor muito boa. Agora, qual o sentimento que a pessoa tem quando ela não tem dinheiro para pagar as contas? Pode ser uma angustiada. Mas, então, aqui, eu acho que eu vou tirar essa angustiada aqui de baixo. Você entendeu? Você acha que é... Se você acha que sente angustiada, entendeu? Se você acha que sente angústia... É angústia ou angustiada que você protege? Angústia ou angustiada que você protege? Angústia, né? Se você acha que sente angústia... Vai, Yogi. Não tem dinheiro. Vai, Yogi. Estou falando que o meu café é muito boa. Você acha que sente angústia por não ter dinheiro suficiente para pagar a conta? Aí, se isso, para você, é uma dor muito forte... Aí, eu vou dar... Estou vindo aqui e faço isso. Porque aqui, a gente não põe para agradar eu, ninguém, nem você, nem ninguém. Aqui, a gente põe... É o avatar. Ah, é o que eu vou fazer para resolver o problema do avatar, tá? Acho que é muito difícil de fazer... Então, aqui, eu vou põe. Só que aqui embaixo, então, se você quer parar de atrair somente pessoas... Eu vou deixar o angustiado, tá? Porque tem pessoas que é angustiada e tem pessoas que não é. Então, aí, não tem problema. Vamos deixar. Então, se você acha que sente angústia, angústia por não ter dinheiro... Aí, beleza. É um sentimento. Não está ali. Não está aí no livro. Acha que é muito difícil de fazer o equilíbrio dos seus gastos ou dos gastos? Qual que você acha melhor? Qual que você acha melhor? Equilíbrio dos gastos ou dos seus gastos? Qual que você acha melhor? O que você saiu? Oi? Ah, já está... Oi? Qual que você acha melhor do que eu te perguntei? Ou você não perdeu no livro? Eu vou deixar o primeiro. Então... Vamos, Yogi. Yogi. Então... É... É... Acha que é muito difícil fazer o equilíbrio dos gastos, né? Isso, né? É... Não é isso? Você acha melhor o equilíbrio dos gastos do equilíbrio dos seus gastos? Qual que é a diferença do equilíbrio dos gastos ou equilíbrio dos seus gastos? Qual que é a diferença? O dos gastos seria geral. Do seu é o que você vai gastar com você, né? É o gasto da mulher, entende? Aí você pretende qual? Dos gastos, né? Já pesa um monte de dívidas. Eu acho que uma pessoa que é dona da casa, né? Uma mulher que é dona da casa, ela se preocupa com todos, né? É. Não é só com o que ela vai gastar com ela, por exemplo. Isso. É isso mesmo. É essa linha de serzinho que... A gente tem algo que fala no regocinho que parece que ele quer. É isso aí mesmo. É por aí mesmo. Então, não é a mesma coisa. Você já fez um monte de dívidas e não sabe como resolver? Tem medo de não poder dar um futuro melhor para a sua família? Quer parar de atrair somente pessoas angustiadas e depressivas? Agora ficou com isso aqui. Esse é atrair pessoas angustiadas e... Dá certo? Não, é a sua visão. É, você que colocou, né? Eu estou só explicando. Você que colocou. Se eu vier aqui, ó. Se eu vier... Se eu vier... Se eu vier aqui nesse... Aqui, ó. Você colocou angustiado e depressivo. Aí só que você trocou o lugar que não podia. Você trocou essa palavra. Aqui não é sentir. Aqui é atrair. Então, eu tenho que usar o atrair. Agora, eu posso trocar? Esse angustiado e depressivo, eu posso trocar. Eu não vou fazer o que você fez aqui, ó. Você trocou aqui, ó. Aqui eu não troco não. Porque aqui está testado. Eu preferia... Nesse momento, não, tá? Aquela coca de sublime, ela pode ser usada. Mas nesse momento aqui, eu usaria esse aqui, ó. E aqui eu estou chamando de atrair. Eu estou trazendo... O sentimento já está aqui em cima. Sentir já está aqui. Agora, eu quero o quê? Eu não quero sentir. Eu quero trazer pessoas para mim. Eu quero ter pessoas que vão ser meus futuros. Eu, no meu caso, aqui. Com todas as pessoas que vão estar próximas de mim. Não tem que eu quero... Agora, eu vou trazer só pessoas angustiadas e depressivas. Eu vou ficar depressivo e angustiado também. Então, você quer colocar outra coisa aqui? Aqui, eu posso trocar. O que você colocaria aí no lugar? Ou você deixa isso aqui? Ou você quer... O quê? O que eu estou falando? Eu, por exemplo, eu deixei aqui. A não ser que tenha uma outra coisa mais forte que isso. Porque uma pessoa que já está... Não está sabendo administrar as finanças. E só fica perto de gente depressiva e angustiado. Não pode ser. Aí, ela não vai administrar as finanças mesmo. Entendeu? Faz sentido. Faz total sentido. Mas você quer trocar? Se você quiser trocar, a gente vai trocar. Tá bom? O que você acha? Oi? Você pode falar uma ali? Pode colocar pessoas negativas no lugar, né? Não sei. Aí, o avatar dela, né? O que eu falei é que ela não... Porque é finanças, né? Tem uns trocentas mil coisas. Mas eu não posso pôr as trocentas mil coisas se não é o avatar dela. Mas ela, pessoas negativas, também é uma coisa. Uma pergunta é. O avatar dela. Eu não sei o avatar dela. Qual o que... Aí, o que você acha disso? Caiu? Caiu? O que caiu? Não sabia, não. Eu vou acabar essa conta aqui pra ela. Mas eu vou manter, então, gente. Eu vou manter. E ser angustiado aqui. Depressiva, depois, se a Vivi quiser trocar, ela tá. Aí vem aqui, ó. O desafio de finanças pessoais para a mulher vai acontecer nesse dia. Aí, o dia, gente, vai ser dia 14, tá? 14 de setembro. 14 de setembro. 14 de setembro. 14 de setembro, às 20 horas. Mais 20 horas. Olha que legal, gente. Pronto. Então, ficou pronto aqui, ó. O primeiro roteiro. O primeiro vídeo, ó. Para convite direto. Relacionado a quê? Dores. Dores. Então, Dores. Este convite é para o evento chamado Dores. Pronto. É Dores, tá? Vamos para aí. Vai que legal. Aí eu vou... Vamos ler aqui? Aí depois... Ó, então vamos ler. Vamos ler aqui. E aí a gente encerra esse pedacinho aqui. Ó, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Esse convite é para o evento chamado Desafio Finanças Pessoais para Mulher. Desafio Finanças Pessoais para Mulher, é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te mostrar os três passos da Finanças Pessoais para Mulher, acima de 30 anos. Não deveria ninguém e ainda ter um fundo de reserva, mesmo com renda limitada, de forma ética e eficiente. Estou falando de um passo a passo que já começou, principalmente se você acha que sente angústia por não ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Aqui você pode colocar em pergunta ou não, tá? Aí você vai do jeito que é a dor que vai encaixar aqui com a frase, tá? Então eu posso colocar. Se você acha que sente angústia por não ter dinheiro para pagar as contas, aí eu vim aqui, ó, nesse caso aqui, ó, vou tirar o colher. Acha que é muito difícil fazer o equilíbrio dos gastos? É a mesma frase, tá? Já fez um monte de dívidas e não sabe como resolver? Ou já fez um monte de dívidas e não sabe como resolver? Você viu como é que é? O jeito de falar muda. Então eu vou deixar lá a primeira coisa. E vem aqui, ó. Tem medo. Tem medo de não poder dar um futuro melhor para a sua família. Agora, tem medo de não poder dar um futuro melhor para a sua família? Ou sim? É isso? E aí vai com pergunta. Vamos lá? Quer parar de atrair somente pessoas angustiadas e depressivas? Ou se for comigo? Quer parar de atrair somente pessoas angustiadas e depressivas? Então, vim. Você decide se vai ser pergunta ou se vai ser sem ser pergunta. Mas pronto. Só que aí, se for pergunta, você mantém o ponto de interrogação. Se não for pergunta, tira o ponto de interrogação, ok? Então, aqui você pode mexer. Aí eu venho aqui, desafio finanças pessoais para a mulher. Vai acontecer nesse dia 14 de setembro, às 20 horas. Clique aqui e se inscreva agora. E te digo mais. Depois que você se inscrever, você ainda vai ter a chance de entrar no grupo do WhatsApp. No grupo de WhatsApp para discutir essa jornada. Então, clica e se inscreva. Pronto. Então, ficou corrigido. Viu? Agora nós vamos lá e vamos fazer o quê? Vou ler de novo. Agora eu vou ler o quê? Eu vou estar gravando. Vou tirar aqui. O que eu vou fazer agora? Gente. Isso aqui é uma oficina de implementação criativa. Olha que legal. A oficina. Está implementando a chaveira de crédito. Vamos ver aqui agora? Olha que interessante. Vamos ver aqui. Eu vou vir aqui no meu WhatsApp. Vou onde que eu guardo os lixos, os rascunhos. Eu chamo de radar. Então, eu vou vir aqui agora e vou fazer o quê? Eu vou ler. Eu vou ler. Eu vou lendo e vou gravar um óculos. Eu tenho um convite muito especial para te fazer. Esse convite é para um evento chamado Desafio Finanças Pessoais para Mulher. Filha-lhe, o que é o Desafio Finanças Pessoais para Mulher? O Desafio Finanças Pessoais para Mulher é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar os três passos da Finanças Pessoais para Mulher. Acima de 30 anos, não deveria ninguém e ainda ter um fundo de reserva, mesmo com renda limitada, de forma ética e eficiente. Estou falando de um passo a passo que já começou, principalmente sim. Se você acha que sente angustiada ou não tem dinheiro suficiente para pagar as contas, acha que é muito difícil fazer o equilíbrio dos gastos, já fez um monte de dívida e não sabe como resolver, tem medo de não poder dar um futuro melhor para a sua família, quer parar de atrair somente pessoas angustiadas e depressivas, o Desafio Finanças Pessoais para Mulher vai acontecer nesse dia 14 de setembro, às 20 horas. clica aqui e se inscreva agora. E o que eu digo mais? Depois que você se inscrever, você ainda vai ter a chance de entrar no grupo do WhatsApp para discutir essa jornada. Então, clica e se inscreva. Pronto. Aí, gente, aí eu fui lá. Vocês viram? Vou vir aqui, no caso, eu viria. Pronto. Vou tirar as perguntas. Ponto de interrogação. Você pode deixar ponto de interrogação? Aí, se você deixar ponto de interrogação, você vai fazer. Qual que é o melhor para você? Aqui, deu mais miga sem ponto de interrogação. Tá? Então, olha o que acontece. Agora, a gente vai ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir aqui. Não sei se vai dar para vocês ouvirem. Vamos ver só um pedacinho. Deixa eu pôr o fruto aqui ou não? Não. Estou muito baixo, né? Muito baixo. E picado. Deixa eu ver mais um pedacinho. Não deve ter problema, não. Porque se eu ponho o WhatsApp, costuma... Depois, o YouTube barralho. Está rejeitando o banheiro. Você quer que eu olhe aqui e compartilhe? Desafio de finanças pessoais para o E. As finanças pessoais para o E. Não é um vídeo. Estou baixo, né? É. Estou baixo. Por quê, gente? É porque se eu compartilhar o WhatsApp, o YouTube e algumas coisas quando a gente está mostrando o WhatsApp, compartilhando, aí o WhatsApp, o Telegram, essas coisas, ele está reprovando os vídeos. É. Aí, tem hora que reprove e tem hora que não. Então, assim, vai dar nada, né? Então, a gente não está mostrando nada ali, dependendo do que aparece na tela. Então, mas o que acontece? Eu vou mandar esse... Eu vou mandar esse áudio aqui, ó. lá no grupo do... Manda lá no grupo do Rumo ao Leque, tá? Vou mandar lá no grupo do Rumo ao Leque e depois... Isso eu vou ouvir agora, não, tá? Isso eu vou ouvir depois. Eu vou ouvir. Ou não, pode ouvir. Eu vou ouvir agora. Vou ouvir. Vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Ó. Vejam. Vejam como ficou... Como ficou o... Primeiro... Primeiro roteiro. Roteiro de criativo... Da Vivi. Da Amba... Eu coloquei aí pra vocês verem, né? Aí vocês vão... Olha vocês verem que legal. Então... O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou... Fazer o quê? Eu vou lá no... Eu vou vir aqui agora. Vocês viram como é que foi? E... Ó. Olha que interessante. Viu? Ó. A gente colocou... Onde que estava o nome do evento? Eu coloquei o nome do evento. Eu vou salvar ele aqui, ó. Salvar como... Ele está como... Ele é matriz, né? Ele é matriz. Aí eu vou salvar aqui, ó. Vivi... Vem, ó. Ó. Vivi, revisão. Revisão hoje é... 5. Revisão. 5. Setembro, 23. Revisão. 5 de setembro, 23. Vou vir onde? Vou salvar aqui. Vou vir aqui. Vou salvar aqui no Launch Drive. Tá. Pronto. Olha que legal. Pronto. Primeiro roteiro da Vivi ficou pronto. É... Então a gente seguiu. Vamos ver. Vamos ver aqui agora, ó. Vamos ver o segundo. O segundo, ó. A gente já sabe que nome do evento, gente, vai ter. Né? A gente já sabe, ó. Deixa eu ver copiar ele aqui já de uma vez, ó. Ó. Já copiar ele aqui de uma vez. Exultador. Agora eu vou fazer um direto. Já sabe aquele direto? Que é aquele áudio, aquele curtinho, aquele vídeo. Curto, tá? Curto. Direto ao ponto, sem mais delongas, tá? Então, o que eu vou fazer, ó. Nome do evento. Eu venho aqui e coloco o nome do evento. Pronto. Né? Vou deletar. Beleza. Ó. Nome do evento. Aqui, ó. Olha que legal. Aqui é Vivi, né? Opa. Então, vou até fazer um detalhe aqui, ó. Olha que interessante. Ó. Ó. Vivi. Eu venho aqui. Ó. Aqui tá a Anny, que era a Anny que eu tô fazendo. Aqui é Vivi, né? Aqui. O que é... Aí eu venho cá e repito, tá? Vou repetir. Fiz um pouquinho de errado. Agora eu posso fazer daqui, ó. Igual que eu fiz do outro. Ó. Posso vir aqui e fazer o quê? Colocar todos esses aqui, ó. Primeiro. Ó. Nome do evento de novo, ó. O que eu vou fazer? Ó. Nome do evento. De novo. Aí eu vou aqui, ó. Olha se tem mais nome do evento. Tem não. Tem não. Acabou o nome do evento. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar o tema da aula. Olha que legal. Eu vou vir aqui em cima. Ó. Eu vou vir aqui em cima, que eu já tenho ele aqui, né? Ó. Aqui, ó. Vou pegar ele e fazer esse aqui. Olha que interessante. Olha aqui, ó. Onde eu vou, eu vou... Ó, que interessante. Agora eu vou fazer aqui. Pronto. Aqui. Clique e se inscreva agora. E te digo mais. Depois que você se inscrever, né? Ó. Vamos ver agora. Ficou pronto. O segundo criativo da Vivi. Ó. Ele é mais rápido que a gente já fez as mudanças. Então, aqui, ó. Vamos fazer aqui. Eu tenho um convite muito especial para te fazer. Esse convite é para o evento chamado Desafio Finanças Pessoais para Mulher. Trani, o que é o Desafio Finanças Pessoais para Mulher? O Desafio Finanças Pessoais para Mulher é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te mostrar os três passos da Finanças Pessoais para Mulher. Acima de 30 anos, não dever ninguém e ainda ter um fundo de reserva, mesmo com renda limitada. Clica e se inscreva agora. E te digo mais. Depois que você se inscrever, você ainda vai ter a chance de entrar no grupo de WhatsApp para discutir essa jornada. Então, clica e se inscreva. Aí, legal? Estou pronto. O que eu faço agora? É, está bom. Não tenho que fazer mais nada. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar o WhatsApp. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o WhatsApp. E vou treinar, né? Vou treinar. Aí eu vou gravar um áudio, ó. Então, vou treinar. Vou treinar. Então, vou vir aqui, ó. Vou treinar, ó. Eu tenho um convite muito especial para te fazer esse convite. É para o evento chamado Desafio Finanças Pessoais para Mulher. Filoni, o que é o Desafio Finanças Pessoais para Mulher? O Desafio Finanças Pessoais para Mulher é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou te mostrar os três passos da Finanças Pessoais para Mulher. acima de 30 anos, não deveria ninguém e ainda ter um fundo de reserva, mesmo com renda limitada. Clica e se inscreva agora. E se diga, mãe, depois que você se inscrever, você ainda vai ter a chance de entrar no grupo de WhatsApp para discutir essa jornada. Então, clica e se inscreva. Aí ele vai ser um vídeo que tem menos segundos que o outro, o outro tem mais de um minuto, esse tem menos de um minuto. O outro tem as dores, esse não tem as dores. O outro tem data e horário, esse não tem data e horário. Ou seja, esse aqui, ele serve até para a vida inteira, se quiser. Tá bom? Serve até para a vida inteira, se quiser. Olha aí, que legal. Então, vamos para o terceiro criativo agora da Vivi. Ó, Vivi já acaba essa foto. Vou deixar ela gravada para vocês aí. Para quem não fez, já vai ter completado. Não, é. Vem cá. Vem cá. Você está cansado de... Aí nós vamos colocar aqui agora as dores. Vamos ver lá as dores da Vivi. Aqui. Vamos ver as dores. Ó. Olha, então está aqui. Convite direto, tá? Eu tenho um convite muito especial para te fazer... Opa. Então, eu vou ver. Vem cá. Então, pergunta, Kersh. Você está cansado de não ter dinheiro suficiente para pagar as contas? Olha que legal. Então, eu vou pegar aqui. Está cansado de não ter dinheiro suficiente para pagar as contas? Eu vou lá. Eu vou fazer o quê? Aqui dentro. Eu vou colocar as dores. Ó. Aí. Pode perguntar, ouviu, o que você falou? Eu tenho que colocar isso acima de 30 anos ou eu posso omitir isso? Não, 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 não. Só não entendi. Repete. No tema da minha aula, no tema da minha aula tem mulheres acima de 30, mulheres acima de 30 anos. Eu tenho que colocar a idade? Não. Você não tem. Não é que você tem. Você disse que a sua aula vai ser para mulheres, você falou que o seu avatar é mulheres acima de 30 anos. Concordo comigo? Concordo. E a sua aula, você disse que vai ser para mulheres acima de 30 anos. Então, se você não colocar, aí, ali no tema da aula, é interessante, entendeu? Tá bom. Tá. Então, na hora que for fazer o tráfico pago, tem que lembrar que é acima de 30 anos, né? Então, é bom, tá? Você está cansado de não ter dinheiro suficiente para pagar contas? Quer ter a oportunidade de proporcionar um futuro melhor para a família? Para a família? E não sabe como? Então. Está cansado de se sentir? Angustiado. É. Está cansado de se sentir? Angustiado. Está muito angustiado. Está cansado de se sentir angustiado. E acha que é muito difícil equilibrar os gastos? É isso mesmo. Essa aqui, essas dores aqui, gente, é ideal que elas batem esse sentimento com aquela que nós colocamos no primeiro. O que eu estou vendo aqui está fazendo sentido, tá? Está fazendo sentido lá, comprimido. Escuta. Escuta. Deixa eu te contar uma coisa. O segredo não é correr atrás do avô, é cuidar do próprio jardim. Então, presta atenção. No dia... 14... De... Sembro... Às 20 horas, vai acontecer o meu evento online e gratuito. O nome do evento... Aí eu venho cá. Está vendo? Se eu já tivesse preenchido ali o nome do evento... Aqui, olha. Só que eu não tinha nenhuma vez. Primeira vez que veio o nome do evento, está vendo? E o tema da aula. Primeira vez. O nome do evento não começou, gente, de cara. Não começou aqui de cara. Então, aí eu vou pegar aqui o nome do evento. Vou pegar o nome do evento. E vou fazer o quê? O nome do evento. O nome do evento. E vou fazer o quê? Já vou lá em cima e vou pegar o tema da aula. Vocês estão vendo? Não muda. Olha que legal. Não muda. Não muda. Você ganha muito tempo. Pronto aqui. Vamos ver o que é mais? Pronto. Vamos ver aqui. Vem cá. Vem cá. Você está cansado? Aí, aqui, olha. Cansado aqui. No caso da Vivi, o avatar é mulher. É mulher, mulher, mulher mesmo. Não é homem. Pode vir algum homem? Pode. Então, aqui, olha. Aqui eu posso chegar aqui. Cansado. Então, de não ter dinheiro suficiente para pagar conta, quer ter a oportunidade de proporcionar um futuro melhor para a família e não sabe como, está cansada de se sentir angustiada e acha que é muito difícil. É que lhe fraca os gastos. Escuta. Deixa eu te contar uma coisa. Eu creio. Não é correto a fazer os borboletas. É cuidar do próprio jardim para que eles venham até você. Provavelmente, você já ouviu essa frase na verdade. Mas, o que nunca te mostraram é como fazer isso na frase. Então, presta atenção. Dia 14 de setembro, às 20 horas, vai acontecer um meu evento online e gratuito. O desafio de finanças pessoais para a mulher. Você vai aprender. Nele, você vai. Nele, olha. Nele. O tema da aula. Nele. Aliás, aquele aprender ali, eu tenho que tirar ele do roteiro, tá, gente? Que é nele mesmo, tá? Nele. Eu vou te mostrar, porque é o tema da aula. Nele, eu vou te mostrar os três passos da finanças pessoais. Aí, lá no matriz, eu vou tirar aquele aprender. Então, para você ter acesso e participar desse conteúdo de forma gratuita, clique em Saiba Mais e cadastre-se agora. O que eu vou fazer agora? Vou gravar o áudio. Vamos ver como é que ficou. Vou gravar o áudio para ver como é que ficou. Vamos ver como é que ficou. Vem cá. Vem cá. Você está cansado de não ter dinheiro suficiente para pagar as contas? Quer ter oportunidade de proporcionar um futuro melhor para a família que não sabe como? Está cansado de se sentir angustiado? E acha que é muito difícil equilibrar os gastos? Escuta. Deixa eu te contar uma coisa. Escreva. Não é correto as borboletas. É cuidar do próprio jardim para que elas venham até você. Talvez, provavelmente, você já ouviu essa frase, não é verdade? Mas, o que nunca te mostraram é como fazer isso na prática. Então, presta atenção. No dia 14 de setembro, às 20 horas, vai acontecer o meu evento online e gratuito. O desafio Finanças Pessoais para Mulher. Nele, eu vou te mostrar os três passos da Finanças Pessoais para Mulher. Acima de 30 anos, não deveria ninguém e ainda ter um fundo de reserva, mesmo com renda limitada. Para você ter acesso e participar desse conteúdo de forma gratuita, clica em Saiba Mais e cadastra-se agora. Olha que legal, gente. Então, a gente tem três roteiros de criativos prontos para vir. Ou seja, a Vivi já pode fazer o quê? Os criativos dela. O que eu vou fazer aqui? Vou salvar. Vou salvar isso aqui. E vou liberar lá dentro do grupo do WhatsApp da Vivi. Para a Vivi fazer o quê? Então, a Vivi, eu vou até... Vou liberar lá. Vou até fazer o seguinte. Eu vou colocar os áudios. Eu vou colocar os áudios que eu tenho feito. Tenho dois minutinhos só. Eu vou colocar o grupo da Vivi. Vou colocar os áudios. Os três áudios lá dentro do grupo específico da Vivi. Vou colocar os três áudios para ter uma referência. E vou colocar... O que mais? Vou colocar esse script. Vou colocar esse script lá, Vivi. Aí você vai pegar esse script, vai gravar os seus áudios para você treinar. Você treina com você os seus áudios. E depois que você treinar com você os seus áudios, aí você vai fazer o quê? Você vai gravar os vídeos, tá? Você vai gravar os vídeos, né? E aí na hora que você gravar o vídeo, o que vai acontecer? Aí já vai poder colocar esses vídeos dentro da campanha lá do tráfico pago para captação de vídeos. Vai que legal? Então, a gente vai começar com esses três criativos. A gente vai começar com esses três criativos. Eu vou parar de compartilhar aqui para mim. Não está o vídeo lá. Você já mandou os áudios lá dentro, Vivi? Já mandou os áudios lá dentro para você? E aí o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou... Eu vou colocar o arquivo lá dentro do grupo para você. Aí o que você vai fazer? Você vai salvar ele com você aí, né? E aí eu vou te liberar para você fazer pergunta. Então, deixa eu só pôr lá para não quebrar no raciocínio. Então, ele aqui é o roteiro. Don't drive. É, don't drive. Pá, pá, pá. Eu não estou compartilhando, gente, porque eu vou pôr... Para não ter problema de rejeição ali. Aí, Cláudio. Ó, roteiro. Oficial para gravar os vídeos. Os criativos. Criativos. Vou gravar o rosto. Aí, já está pronto lá o da Vivi. Então, Vivi, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu só agradecer. Muito obrigada, Kersh. Eu só tenho um minuto agora que vai começar a aula de música. Não pode ir. Você caiu um tempo aí. Nós não estávamos conseguindo falar com você. Aí, depois que eu percebi que você tinha caído... Aí, a gente foi... Mas deu para acabar. Perdi conexão. Deu para fazer. Aí, a gente fez... Já ficou prontinho. Aí, você ouve o áudio e lê. Ouve o áudio que eu mandei lá e lê. Aí, depois, o que você faz? Você pode fazer... Tem uma... Você vai ter esse exemplo. Aí, você grava o áudio com você aí. Você gostou? Ficou bom? Só de... Ó, eu vou fazer aqui sentado, tá? O ideal é fazer em pé. Então, eu vou fazer sentado. Em pé dá mais energia. E aí, depois você grava seus vídeos. Beleza? Então, de hoje para amanhã... De hoje para amanhã é bom que os vídeos ficam prontos. Para quinta-feira... É... É quinta-feira começar a sua campanha. Não, a campanha a gente já vai ter que fazer ela, né? Mas, assim, a campanha a gente vai ter que fazer ela. Amanhã a gente termina a campanha. Amanhã ninguém... A gente não vai ficar ninguém sem terminar a campanha, tá? Amanhã a gente termina a campanha. Mas o... Já os vídeos vão vir, ok? Combinado. Muito obrigada. Bom dia aí para vocês. Eu vou me divertir aqui agora. Vai, vai. Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.